O principal propósito desta pequena e curta playlist foi relembrar um pouco os conceitos principais da utilização da sintaxe no C-Sharp. Não era o objetivo desta playlist estar a fazer uma exploração exaustiva do código de C-Sharp, para isso poderão acompanhar no meu canal a playlist C-Sharp de Novata Profissional, onde de uma forma muito mais aprofundada e mais explicada detalhadamente, vocês podem apreender um conjunto de conhecimentos relacionados com não só a sintaxe, mas também a criação de aplicações desktop. Eu queria encerrar esta playlist, que é uma espécie de sumário ou 70 de lembranças sobre o código, com as coleções, que eu acho que é um assunto muito importante dentro de uma linguagem de programação, e especificamente dentro do C-Sharp contém um conjunto de coleções que nos permitem fazer tratamento de dados de uma forma extraordinariamente eficiente. Pessoalmente eu adoro trabalhar dados com coleções. Porquê? Porque o C-Sharp oferece de facto um binómio extraordinário em termos de tratamento de dados. E qual é esse binómio? É a estrutura de coleções que contém a Net Framework, combinada com uma sublinguagem, vamos designar assim, que se chama Link. Bom, o que é que isto significa na prática? Para quem está habituado a programar, por exemplo, com linguagens menos robustas que o C-Sharp, como é o caso do PHP, no PHP nós temos apenas um único tipo de coleções, designadas por arrays. E os arrays estão também presentes dentro do C-Sharp. No entanto, a partir de uma determinada altura, foi introduzido dentro da linguagem de programação C-Sharp as coleções. E as coleções são de alguns tipos diferentes. Neste caso, um array normalmente é um conjunto, uma pilha de valores, aos quais nós podemos aceder através de um índice. E as coleções não são muito diferentes disso. Agora, imagina, no entanto, coleções que têm dois índices, em que os índices podem ser, à semelhança dos arrays associativos, também chaves alfanuméricas, por exemplo. Bom, eu vou dar aqui um exemplo muito prático para podermos ver o que é que as listas, o que é que os dicionários, o que é que os assets nos podem oferecer no que diz respeito ao tratamento de dados. Nós poderíamos ter aqui uma string, um array de strings, neste caso nomes, é igual a new string, ok? E poderíamos depois ir por aqui abaixo, definir nomes, um nome, outro nome, outro nome, e assim sucessivamente. Bom, de facto, com o aparecimento das coleções, nós podemos fazer qualquer coisa do género list. E quando nós colocamos o list, nós vamos reparar que existem aqui dois sinais, abrir e fechar aqui, o maior e menor que... Se eu colocar aqui list e colocar aqui este sinal, o que é que ele me vai permitir definir? Eu vou poder definir uma lista de um determinado tipo, ok? Poderíamos ter escolhido aqui string desta forma, não. O que foi convencionado é que o tipo da lista é definido desta forma. Eu agora vou dar aqui o nome da lista. Lista nomes. É igual a uma new, e ele já sabe que é uma lista de nomes, ok? Então nós estamos aqui a iniciar uma lista. Ora, o que é que eu posso fazer com esta lista de nomes? Quando nós colocamos a instrução desta forma, esta lista de nomes vai estar vazia. E ela só vai poder agregar valores do tipo string. Então neste caso eu posso colocar lista nomes, e agora reparem, ponto, add, adicionar, e agora o que é que eu vou adicionar? Ele sabe que eu vou adicionar um item que é do tipo string. Então vou colocar aqui João. Posso colocar lista nomes, ponto, add, António. E de facto o que vai acontecer em termos de sequência é que os nomes vão ficar guardados na lista por esta sequência. Mas a sequência dentro das listas não é muito importante. Porquê? Porque se eu replicar aqui várias vezes, ora, António, temos aqui o Carlos, temos aqui a Ana, vamos ter aqui a Cristina, ok? E vamos ter aqui um outro nome, pode ser a Bárbara. Temos então aqui uma lista, e a lista tem depois aqui coisas extraordinárias, nomeadamente lista, nomes, ponto, length, ou neste caso o count, o count vai-me logo dizer diretamente quais são, qual é a quantidade de valores que lá estão dentro. Posso ter o lista nomes, ponto, remove, e o remove vai-me permitir definir qual é o objeto que eu quero remover, ok? Qual é a string. Posso pedir para remover em remove at, e dizer qual é o índice, neste caso se eu dissesse que era no índice 3, eu iria remover a Ana. E tudo isso, existem aqui vários métodos diretamente relacionados com a lista. No entanto, eu posso querer filtrar a minha lista pelos nomes que começam apenas pela letra C. Então para isso eu posso colocar o seguinte, reparem, var, final, é igual, e agora vou utilizar a tal linguagem designada por link. E mais uma vez volto a referenciar que tem uma exploração muito mais detalhada na playlist de C Sharp Novata Profissional. Então aqui eu posso fazer qualquer coisa que é o seguinte, eu quero guardar aqui dentro do final apenas os nomes que contêm a letra C no início. E nós temos aqui dois, que é a Cristina e o Carlos. Então eu posso fazer qualquer coisa deste género. Lista, nomes, ponto, e agora o where. E dentro deste where eu vou definir aquilo que se chama uma lambda expression. Eu vou colocar aqui N, como poderia colocar outra letra qualquer. E agora vou colocar aqui o símbolo do lambda. N ponto, N ponto, starts with C. Ora, o que vai acontecer aqui é o seguinte, no var final, ok, aqui no final, vão ficar guardados apenas os valores da lista, onde o N, que neste caso será o valor de cada um dos elementos, começa pela letra C. Agora reparem-se se eu colocar aqui um int v igual a zero, apenas para colocar aqui uma interrupção do código. Ok, eu cliquei ali, o código vai ser interrompido quando chegar aqui. Vamos fazer aqui um start. E reparem o seguinte, o código já foi executado e parou ali. Esta paragem é extraordinariamente interessante, porque me vai permitir neste momento colocar o cursor por cima de final e verificar que final tem aqui uma interação, etc. Vamos abrir aqui e ele diz Result, Results View aqui. Então se eu clicar aqui Results View, não é preciso clicar, basta colocar o cursor do mouse lá em cima, nós vamos ter a oportunidade de verificar que temos aqui então os dois elementos provenientes daquela lista. Então neste caso nós temos a possibilidade de filtrar as listas de uma forma extraordinariamente simples. Ou neste caso extraordinariamente plástica, porque nós podemos utilizar muitas funções relacionadas com o link. E mais uma vez volto a sublinhar que terão uma explicação muito mais detalhada sobre este link na playlist do C Sharp do Novato A Profissional que está no meu canal. Existem outros tipos de coleções, nomeadamente o Dictionary. O Dictionary é uma coleção que aceita uma chave e um value. Bom, eu posso colocar aqui String e depois String também. Vamos colocar aqui Lista, por exemplo, é igual a New Dictionary. E o que eu posso fazer aqui é simplesmente o seguinte. Lista.head e agora vou adicionar o quê? Dois argumentos. A chave e o valor. Pode ser, por exemplo, o nome e depois João. Posso colocar Lista.head, apelido e depois aqui Ribeiro. E poderia continuar por aqui abaixo. O que eu posso fazer agora é o seguinte. Se eu quiser apresentar dados de uma determinada posição da minha lista, eu posso colocar Lista. E agora vamos aqui colocar assim, desta forma. E agora reparem o que é que ele me pergunta. Aqui. Aqui é este primeiro valor que eu aqui tenho. Então vamos colocar aqui nome. E o que iria acontecer neste caso é que se eu tiver aqui debug.writeline eu vou poder apresentar, então, o valor que está em nome. Que aqui dentro do dicionário, vamos chamar assim, não é propriamente o dicionário, mas é o nome que esta lista tem, vai significar que eu vou ter aqui embaixo João. Isto é, a key ou a chave é nome. Então o valor que lhe está associado é João. Existe um conjunto mais diversificado de classes. Vamos fazer aqui mais alguns exemplos. Nós temos a possibilidade de utilizar o hash set, por exemplo. O hash set é muito semelhante a uma lista. Neste caso, as principais diferenças têm a ver com a performance, com a forma como depois o próprio motor de execução da nossa aplicação vai funcionar. Eu não vou estar a aprofundar muito isto, mas vou dar aqui para finalizar um exemplo muito interessante que é o seguinte. Nós podemos criar, à semelhança do que acontece com os arrays, listas de objetos criados por nós. Ora, o que é que isso significa na prática? Se eu tiver aqui uma classe homem, e se esta classe tiver várias propriedades, nomeadamente public string nome, public string apelido, public int idade. Vamos considerar assim desta forma. O que pode acontecer aqui é o seguinte. Eu posso criar uma lista, list, do tipo homem. Ok? Vamos colocar aqui lista homens. É igual a new list homem. E o que pode acontecer agora é o seguinte. Eu posso colocar aqui lista homens.head. Mas quando eu for para adicionar um valor, o que é que ele me vai pedir? Ele pede-me um valor do tipo homem. Então eu posso colocar aqui a new homem. E agora posso definir aqui os valores inline. Isto é, posso colocar aqui nome é igual a João. Apelido. Ok? Vamos colocar assim. Apelido é igual a Ribeiro. E finalmente a idade é igual a 45. Ok? Eu posso colocar lista homens.head e depois new homem e por aí fora. Mas posso até inclusive fazer o seguinte. Homem.n é igual a new homem. E agora posso fazer disto. n.nome é igual a Carlos. Aqui vamos colocar um ponto e vírgula. n.apelido é igual a Ribeiro. Por exemplo, seria eventualmente da minha família. Por acaso não é. Mas vamos colocar aqui ainda o n.n.idade é igual a 20. E agora posso fazer simplesmente isto. Lista homens.head. Uma vez que eu tenho aqui um objeto do tipo que é esperado como argumento, eu posso colocar aqui simplesmente n. e tenho então a adição de mais um elemento à minha lista. Da mesma forma que nós vimos com as strings, neste caso eu posso colocar aqui var final, por exemplo, é igual a lista homens.where. E agora reparem. I. Vamos usar o I neste caso. Poderíamos usar o N ou outra letra qualquer. I. E agora reparem como eu tenho acesso às propriedades da minha, neste caso da minha classe aqui. Ok? Eu tenho aqui, por exemplo, where idade menor que 50, por exemplo. Então, se eu tivesse uma listagem de objetos do tipo homem que fosse muito grande, por exemplo, 1.000, 2.000, 100.000 objetos, ele iria filtrar aqui para o final apenas os homens cuja idade fosse inferior a 50. Iriamos ter aqui no final uma estrutura exatamente igual a esta, mas apenas com os dados que estão de acordo com esta condição que aqui está. Mais uma vez volto a sublinhar, e é para aí a quarta vez que eu repito neste vídeo, que há informações mais detalhadas na playlist bem longa de C Sharp que está no meu canal, C Sharp de Novata Profissional. O objetivo desta curta playlist, que eu não queria que fosse muito avançada e muito detalhada, foi exatamente o que é relembrar um bocadinho a escrita da sintaxe do C Sharp para podermos avançar para o estudo de ASP.net e, eventualmente, outros estudos relacionados com a utilização da linguagem C Sharp. Obviamente que há muitos assuntos que não foram explorados aqui, como é o caso dos delegates, classes abstratas, etc., mas são conteúdos que já entram numa fase, ou numa área mais aprofundada da sintaxe do C Sharp. E que eu achei, por bem, que não seria muito importante trazer aqui, porque, mais uma vez volto a referir, o objetivo desta playlist não era criar aqui um estudo muito aprofundado, até porque se tornaria bastante fastidioso, porque estamos a mostrar código sem exemplos que sejam muito significativos. Fica por esta forma finalizada esta playlist, que eu espero que tenha sido de algum proveito para relembrar o C Sharp. Se bem se recordam, no primeiro vídeo eu referi que era necessário ter conhecimento do C Sharp para fazermos aqui este brainstorming acerca da forma como escrevemos C Sharp, para agora sim estarmos em condições, com estes conceitos relembrados, poder avançar o nosso estudo de outras plataformas.